Música Os pesquisadores da Fiocruz se basearam nas previsões do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que apontam que até 2070 a temperatura de alguns municípios do Amazonas vão aumentar até 5 graus Celsius. É o caso da região nordeste do Amazonas que abriga municípios da região metropolitana e também da região sul do estado. A pesquisa que faz parte do projeto Vulnerabilidade à Mudança do Clima está levantando informações em todo o Brasil e na região norte apenas o Amazonas está sendo estudado. A gente está fazendo essa divulgação de resultados por etapa, fizemos um seminário em Vitória, em Recife, agora em Manaus, o próximo em Curitiba, depois São Luís e Campo Grande. Para divulgar os resultados da comparação dos municípios em relação a sua estrutura de vulnerabilidade, como ele está aparelhado para enfrentar os impactos da mudança do clima. A parceria com o Ministério do Meio Ambiente vai permitir que as informações apresentadas pelo estudo sejam monitoradas pelo governo federal. O interesse do Ministério do Meio Ambiente é desenvolver dentro do país uma visão crítica de estados, municípios, da sociedade como um todo sobre a adaptação à mudança do clima. E esse tipo de estudo apoia muito o desenvolvimento dessa visão. No Amazonas foi feito um levantamento em todos os 62 municípios do estado. Foram consideradas informações referentes à preservação ambiental e dados sobre a população, como saúde e condições socioeconômicas. Em casos de vulnerabilidade, como a gente associa com a projeção de clima, que é o nosso resultado final, a porção sul do estado e a porção da região metropolitana de Manaus foi o que chamou mais atenção. Ocorre que para cada município, como a gente avalia muitos aspectos, essa vulnerabilidade vai ser puxada, vamos dizer assim, ela vai ser influenciada por motivos variados. Os dados colhidos durante os dois anos e meio de pesquisa vão alimentar um programa de computador que vai possibilitar a continuação do monitoramento da vulnerabilidade humana às mudanças no clima no Brasil. A realidade muda, a realidade social, renda, escolaridade, as próprias doenças e o próprio clima. Então nós vamos treinar os técnicos do estado, de todos os estados, o Amazonas inclusive, para usar esta ferramenta que é um software desenvolvido pela equipe do projeto para que o governo do estado possa, a cada dois anos, por exemplo, com dados novos, atualizar o índice de vulnerabilidade e orientar as políticas públicas.